Moana Moana Mulher guerreira Com você me sinto forte Moana Mulher de garra Que não desiste de nada Moana Moana Ela tem medo Enfrenta o perigo com coragem Com o mal e ao seu lado Ela vai salvar seu povo Moana Guerreira que brilha no mar Moana Uma luz que não vai se apagar Moana Guerreira que brilha no mar Moana Uma luz que não vai se apagar Moana Mulher guerreira Com você me sinto forte Moana Mulher de garra Que não desiste de nada Moana 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 Se você gostou deste vídeo não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!